Olá, leitores! Bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal de leitura, Ler para Crer. Eu sou Elaine Oliveira, se você ainda não me conhece. Nesse canal, compartilho um pouco das minhas melhores leituras, principalmente aquelas leituras que são baseadas em histórias reais, que são as que mais me interessam para compartilhar aqui neste canal. Como vocês viram aí, a leitura em específico, eu escolhi essa daqui, que é a história do Titanic, uma história muito famosa, principalmente porque virou filme de cinema, premiado com muitos Oscars, e tem muitos e muitos livros baseados na história do Titanic. Deu muito trabalho para eu escolher um para poder falar aqui para vocês. E na hora de fazer a escolha, eu escolhi os 12 melhores, comecei a avaliar um a um, eu queria um que falasse basicamente como tudo aconteceu, e não que romantizasse a história ou que parasse uma história apenas, eu queria um completo do todo. Pode ser que esse livro agrade algumas pessoas, porque ele é muito técnico, ou desagrade outras, né? Se você procura um romance, ou conhecer basicamente uma história parecida com o da Rose e o Jack, que é cinematográfica, talvez desagrade você. Mas eu quero com essa resenha te estimular a ler, né? Porque apesar de tudo, eu fiz uma excelente escolha. Eu escolhi o livro do Sérgio Farako, que é um brasileiro, sou o tipo de pessoa que sempre vai puxar sardinha para o Brasil, para o Paraná, sempre para o meu povo, né? Então, dos 12 livros melhores que falam um pouco sobre o Titanic, o do Sérgio Farako foi escolhido a dedo por mim, principalmente porque ele é brasileiro. Mas agora vamos ao livro. Se você tiver com tempo, esse livro aqui você termina de ler ele rapidinho, porque a maior parte dele, só esse aqui, ó, esse aqui é apêndice, gente. Esse aqui é o extra do livro. Nesse apêndice aqui você vai ter o nome de todas as pessoas que sobreviveram do Titanic, em que barco, em que bote elas estavam, em qual classe que elas eram. Você tem o nome de todas. Ele foi minucioso na hora de separar. E nesse apêndice também você tem receita do cardápio, do que a primeira classe comeu na última noite no Titanic. Então, se você comprar o livro, você vai ter aqui a receita, se você quiser fazer aí na sua casa, tem a receita aqui, ó. Último jantar da primeira classe do Titanic. É, umas receitas bem chiques, francesas, né, pra preparar isso daqui não é qualquer um que consegue fazer, não, mas excepcional. E no final aqui ele também coloca no apêndice alguns esquemas, explicando, porque você leu o livro e você quer entender o que tá acontecendo. Então ele coloca no mapa em que local que aconteceu tudo, quem tava posicionado aqui, que navio que tava aqui, que navio que tava aqui e fica perfeita a ilustração. Você vai lendo o livro e no final você entende a ilustração. Mas agora vamos falar sobre ele, né. O Titanic, ele acabou afundando na sua viagem inaugural. E por mais que a gente saiba que a história é triste, a gente sempre espera que alguma coisa, algum milagre aconteça aí, né, não aconteça o que de fato aconteceu. Porque a vida real, muitas vezes, ela não é romântica, né. A vida real, ela é real, mas não deixa de ser bonita porque é real, não é fantasiosa. E antes do Titanic estrear, ser colocado, né, pra navegar, muitos outros navios, eles foram colocados em circulação. E o objetivo desses navios era melhorar os meios de transporte. Não tinha avião naquela época. Então, o melhor meio de transporte pra você ir de um continente ao outro eram, sim, os navios. E por isso que eles queriam muito que os navios tivessem uma velocidade cada vez maior pra que as pessoas comprassem, pagassem melhor também, né. Já que se você cria um navio que tá indo a 10 km por hora e aí vem um outro que tá indo 20 km por hora, logicamente as pessoas da primeira classe, as pessoas que tinham muito dinheiro, elas iam preferir ir no outro navio que tá vindo mais rápido. Então, eles sempre procuravam quebrar recordes. Ali começa falando a história da WSL, como que ela surgiu, que a WSL era a que fazia os navios. E ali conta a história de vários navios antes do Titanic pra entender como que surgiu o Titanic. O objetivo era fazer um navio cada vez mais rápido. Então, você vê ali navios que, opa, quebram recorde de velocidade, andou 13 km por hora, aí vem outro e vai a 20 km por hora, e vem outro a 30 km por hora e assim por diante. Uma coisa curiosa que tem nesse livro é que antes mesmo do Titanic ser colocado em circulação, ele se chamar de fato Titanic, houve um escritor que escreveu uma história fictícia de um navio que chamava Titã, que afundava na sua viagem inaugural ali, perdendo a maioria das pessoas pela falta de bote e salva-vidas. algumas pessoas colocam esse livro, essa escrita, como uma premonição, outras como uma maldição. Mas é extremamente curioso saber que antes do Titanic afundar, muitos anos antes, não muito, mas alguns anos antes, já havia sido escrito a história dele. Pra vocês aí, o escritor chama Morgan Roberts e ele publicou o romance chamado Futility, que é a história do vapor, que é a história muito parecida com o que aconteceu do Titanic. Gente, assim, é bizarro. Mas voltando ao Titanic, algumas pessoas acreditam que o Titanic foi a maior tragédia naval, e não foi. Antes do Titanic, gente, você vê muitas histórias de navios afundando, outros funcionários sofrendo incêndio, e outros desastres acontecendo. Gente, era muito comum, muito comum você ver milhares de pessoas morrer em acidentes navais. Então, você via lá, a pessoa ia fazer uma viagem e não sabia como ia estar o mar, se ia voltar vivo, se não ia voltar vivo. Era uma viagem extremamente perigosa. Então, eles procuravam, com o tempo, criar um navio que passasse segurança para os seus tripulantes, segurança para os seus passageiros, porque era muito comum ver navios naufragando, ver pessoas que não conseguiam chegar no seu destino, e principalmente navios que andavam, navegavam muito devagar. Então, o Titanic, ele foi criado para ser esse navio veloz, ser esse navio seguro, e mais do que isso, ser um navio extremamente luxuoso. Já que sendo seguro e veloz, ele queria atrair pessoas da alta sociedade para que passassem a navegar, usar o Titanic como meio de transporte. Então, eles criaram esse navio para ser o monumento da época. É por isso que ele é tão famoso, não porque ele é a maior tragédia naval, e sim porque ele foi o navio mais famoso, mais luxuoso, que até então já existiu. E conforme vai passando o tempo, o livro é dividido em capítulos, capítulos não, em trechos em que coloca dias. Então, o que aconteceu no dia 9, dia 10, ele vai colocando como se fosse uma espécie de diário, para você entender como tudo aconteceu, para que o Titanic entrasse na sua viagem inaugural. Era para o Titanic ter navegado no mês de março, só que eles passaram a postergar essa viagem para abril, porque precisava fazer alguns ajustes que ainda não estava 100% pronto. Eles estavam enfrentando um problema também de incêndio na carvoaria, que estava dando muito trabalho para conter. Os funcionários que trabalhavam ali trabalhavam em situações totalmente insalubres, eles enfrentavam problemas grandiosos. Além desse incêndio, o calor que eles trabalhavam ali era tão grande, tão grande, que eles não conseguiam nem usar roupa. Que pouco a gente falava. Quando vendia-se o bilhete do Titanic, só falava das belezuras, o quanto ele era incrível e maravilhoso. E eles começaram a criar uma fama, porque a imprensa estava ali para isso. Esses produtinhos que a gente vê aí anunciando a propaganda, eles criam o melhor shampoo, a mesma coisa fazia com o Titanic, era o melhor navio. Esse navio é inafundável. Então, eles investiram muito no marketing para poder falar do Titanic como um navio incrível. Um navio que não afundaria jamais. Inclusive, no filme, tem uma frase bem famosa que é discutível se essa frase foi falada ou não. Pelo que entendi, essa frase foi falada em um programa de rádio por uma das pessoas que comandava o Titanic que dizia que o navio era tão seguro, tão seguro, que nem Deus afundaria aquele navio. Infelizmente, essa frase foi usada por muitas pessoas da fé que diziam que, de fato, pela palavra que ele soltou, ele acabou amaldiçoando toda a tripulação. Ah, nem Deus afunda esse navio. Então, Deus foi lá e afundou o navio. E vocês vão entender com esse vídeo que não, Deus não afundou o Titanic. O que afundou o Titanic foi a arrogância. Por isso que o livro chama O Crepúsculo da Arrogância. O crepúsculo que tem a ver com anoitecer, com a coisa tenebrosa. E a arrogância, que é o que você vai entender que é o que, de fato, afundou esse navio. Deus não tinha o objetivo em matar tantas pessoas idacentes, tantas crianças, tantas vidas perdidas por causa de uma frase tola de um homem que não sabia do que ele estava falando e, principalmente, estava vendendo o peixe dele, que era um navio inafundável, um navio incrível e maravilhoso. E a gente sabe que nada, nada é 100% nessa terra. E nem aqueles métodos que o povo fala, olha, é 99,9%, porque 100% é só Deus. Pois bem, começaram a vender os bilhetes do Titanic, tinha bilhetes da primeira classe, que era composta pelas pessoas mais ricas daquela época, gente que tinha indústria, hotéis, redes e, enfim. E depois a segunda classe, que na maioria era formada por comerciantes, pessoas que lhe trabalhavam e tinham uma vida ali confortável, mas não de luxo. E a terceira classe, que era formada por pessoas pobres, operárias, que conseguiram comprar o bilhete e ficavam na pior tipo de situação ali dentro daquele navio. Então, aquele navio era formado por três classes. O objetivo era atrair cada vez mais pessoas da primeira classe, porque o bilhete era muito mais caro. A viagem em questão, eles estavam saindo da Inglaterra para cruzar o Atlântico e chegar nos Estados Unidos. Então, era uma viagem que muitos navios já faziam, mas como eu falei, era importante para o Titanic já nessa viagem inaugural, ele conseguir fazer um grande efeito, quebrar o recorde do último navio que levou tantos dias para chegar. Então, ele queria quebrar esse recorde de velocidade para poder vender ainda mais. Até porque, o Titanic, ele não foi com toda a tripulação ali que caberia dentro dele, caberia muito mais pessoas. A quantidade de pessoas que foi ali era poucas diante de tantas pessoas que ainda caberiam nele. Então, ele estava ali fazendo aquela viagem inaugural para que ele pudesse vender cada vez mais, para que ele pudesse ser cada vez mais lotado nas próximas viagens. E, infelizmente, não houve uma próxima viagem porque ele chegou a afundar na viagem inaugural. Então, com a viagem começando, você vai acompanhando ali no livro, ali, dia a dia, o que vai acontecendo. Algumas coisas são bem tristes, né? Ver quanto a primeira classe, ela sempre se mostrou sempre superior às outras classes. Você vê pessoas ali relatando que sofreram preconceitos, que as crianças da terceira classe eram tidas, vistas muitas vezes como animais, né? Ah, nossa, essas crianças fedem, essas crianças estão coçando a cabeça. É triste quando você lê esse tipo de coisa porque vê um ser humano diversificando-se de outro. E é mais triste ainda que quando você vai ler o relato no final do livro das pessoas sobreviventes, você vai ver muitíssimo, mas muitíssimo, muitíssimo poucas pessoas da terceira classe. A maioria das pessoas que sobreviveram eram mulheres ricas da primeira classe e crianças também da primeira classe. Tanto que na página 71 do livro, uma frase me chamou muita atenção que foi o poema de Hans Magnus que dizia o seguinte Estamos todos no mesmo barco, mas quem é pobre afunda primeiro. Foi exatamente isso que aconteceu com Titanic. não tinha botes para todas as pessoas embora fosse solicitado e pedido que isso acontecesse que fornecesse mais bote mas eles não pensavam nessa possibilidade para que eu gastar dinheiro com mais bote e recursos sendo que eu não vou precisar usar esse bote porque esse navio é inafundável esse navio é incrível. Então, a tecnologia do Titanic é que se algo acontecesse ele iria boiar por muitas horas e não afundaria. E aí voltando a viagem a viagem estava acontecendo a noite fazia muito muito frio o navio era cheio de várias coisas tinha salão de festa tinha local para eventos religiosos tinha todos esses atributos maravilhosos que os navios de luxo hoje em dia tem já tinha naquela época tinha música clássica esse livro ele detalha tudo que foi levado em quantidade dentro do navio 40 mil laranja 60 mil não sei o que pé de alface ele detalha até a quantidade de batatas tudo que foi levado dentro do navio assim é chocante a grandeza das coisas que tinham ali naquele navio e as coisas da primeira classe eram muito bem separadas as pessoas preparadas treinadas para oferecer o melhor para aqueles magnatas e durante todo o percurso você vê a preocupação do capitão Smith em deixar fazer com que essa viagem ficasse cada vez mais curta então era para o navio chegar na quarta-feira nos Estados Unidos e ele dizia não a gente não vai chegar na quarta a gente vai chegar na terça-feira e na última noite inclusive ele até fala que de jeito nenhum que esse navio ia chegar na quarta esse navio pelo bem da WSL ele teria que chegar na terça-feira e aí quando chega no dia exato do acidente você vê vários avisos gente o livro vai detalhando quem foi o navio que avisou o rádio que avisou eles tinham um sistema ali cinéfalo telégrafo um sistema ali que ele recebia recado de outros navios e também de outras torres de contato por meio do rádio e eles receberam começaram a receber vários avisos um aviso era tem muito gelo no oceano outro aviso cuidado com os icebergs terceiro aviso falando que um navio teve um problema por conta do gelo então eles começaram a receber e eles passaram a ignorar cada aviso vai acontecer só com você imagina eu estou no Titanic e eles eu lembro que um dos avisos que mais me chocou foi de um navio que estava muito um cargueiro na verdade estava muito perto deles então ele esse navio vê o Titanic e resolve se comunicar com o Titanic então ele liga ali fala com o capitão e ele fala olha capitão a gente está aqui em tal localização a gente está enxergando vocês só que nós resolvemos parar porque está muito difícil tem muito gelo a noite está muito fria as condições climáticas não estão favoráveis para continuar a viagem a noite então nós estamos parados aqui eu recomendo que vocês parem também porque a situação está feia foi basicamente isso que ele disse e o comandante que estava ali responsável porque era formado por toda uma equipe não vou lembrar o nome de todas as pessoas aqui alguns nomes importantes Ismay e capitão Smith não dá para esquecer porque é muito citado no livro e o comandante em questão ali do Titanic ele está bem arrogante ele responde falando para aquele cargueiro calar a boca porque cala a boca você está falando com o Titanic a gente não vai parar de jeito nenhum vocês vão parar porque vocês são um cargueiro um navio meia boca a gente é o Titanic então a gente não vai parar e aí esse cargueiro que é o California ele desliga o rádio e o comandante vai dormir deixa uma pessoa responsável e pede para avisá-la se tiver qualquer coisa você me avisa e o mais nossa que me dá mais aflição no livro é que esse cargueiro estava muito muito perto do Titanic muito perto de onde tudo aconteceu ele estava próximo demais próximo a ponto de que eles tiveram visibilidade do Titanic e por conta dessa arrogância do capitão eles nem imaginavam que eles poderiam ter socorrido o Titanic eles receberam mais dois avisos ao todo se eu não me engano foram sete avisos de navios de torres não sei se é assim que eu poderia chamar avisando sobre os icebergs e a velocidade do navio estava muito muito acelerada porque o capitão tinha interesse de que eles quebrassem um recorde muito grande e chegassem lá na terça-feira então ele falou para colocar toda a velocidade e o fato de ter colocado toda essa velocidade quando o vigia a pessoa que fica com o binóculo ali olhando observando o caminho quando ele viu um enorme iceberg que o livro fala que era um iceberg escuro uma cor mais puxada para o cinza quando ele vê esse enorme iceberg e bate o sino sabe aquela cena do filme se você assistiu o filme do Titanic em que ele vê iceberg ele grita bate o sino gente é muito parecido inclusive muita coisa que tem no filme é muito real com o que está no livro só não tem a Rose e o Jack mas as histórias a forma como tudo aconteceu está muito real muito real da forma que aconteceu no Titanic então ele bate o sino ele se desespera e eles decidem desviar desse iceberg o problema é o seguinte quando você está em alta velocidade para você conseguir fazer um desvio completo daquele iceberg você precisa diminuir a velocidade para o navio você está falando de um negócio muito grande então você tem que diminuir um pouco a velocidade para conseguir fazer essa volta em segurança então se eles estivessem um pouco mais devagar eles teriam conseguido desviar do iceberg eles teriam conseguido por exemplo o iceberg está aqui eles estavam vindo eles conseguiriam ter feito isso daqui mas como eles estavam vindo muito rápido então eles foram virando, virando, virando virando, virando e pegou no meio dessa virada pegou ali no iceberg e várias pessoas relatam uns falam que eu vi um estrondo outros falam que não ouviram nada outros que estavam lá fora dizem que enxergaram aquela grandiosidade daquele iceberg e foi tipo assustador mas isso aconteceu por volta se não me engano das 11 da noite e a partir daquilo ali tudo mudou porque até então depois do choque muita gente achou que por exemplo nada aconteceu não estou sentindo nada não estou vendo nada mas quem estava sentindo é quem estava embaixo então quem estava trabalhando que começou a ver a água entrar que a água começou gente é muito parecido com o que acontece no filme que a água começa nas outras classes a água começa pegar já no pescoço vai subindo até chegar no pescoço e as pessoas vão subindo cada vez mais lá pra cima pra poder não morrer afogada com aquela água fria porque estava muito muito fria a água era uma das noites mais frias do ano estava muito gelo por todo lado estava falando de um oceano congelado quase então eles só se deram conta quando eles desceram e descobriram que o local onde ficavam as cartas já estava cheio d'água e aí eles viram a gravidade da situação que não ia demorar muito aquele navio ia afundar então quando eles viram que o negócio era mais grave começaram a encher os botes mas tinha um problema nem todo mundo queria ser o primeiro entrar no bote muita gente falava como assim eu vou entrar num bote pequeno desse e andar no alto mar sendo que eu posso ficar nesse navio aqui que muita gente acredita que ele não vai afundar que ele vai boiar então teve gente que recusou o bote salva-vida porque acreditava que era mais seguro estar dentro do navio do que ir pra aquele bote pequeno no meio do oceano ali ter que ficar remando então começou essa resistência com o tempo ao invés de resistência as pessoas passaram a querer entrar dentro do bote e a falta de organização fez com que muitos botes fossem com menos da capacidade alguns fossem quase vazios a falta de organização na hora de colocar e querer colocar o maior número de pessoas ali também a prioridade ali eram mulheres e crianças mas teve homens que se vestiram de mulher teve homens que burlaram a regra e conseguiram entrar mas foram muito poucos a maioria mesmo que sobreviveu foram mulheres e crianças muitas mulheres ali tinham que deixar os seus maridos se despedir deles na esperança de reencontrá-los e quem ficou no navio não teve esse reencontro as pessoas de fato que ficaram que não conseguiram entrar no bote elas não sobreviveriam e nesse né nesse embalo todo aí teve muitos homens magnatas riquíssimos que também morreram tá gente teve a maioria foram as pessoas da terceira classe foram mas teve muitos magnatas que também morreram teve um que ele tinha casado recentemente de se divorciar da antiga esposa de casado com a jovem mulher ela tinha 19 anos estava grávida ele era um dos maiores né ricaços ali da América e ele não sobreviveu ele não conseguiu entrar no bote e a mulher dele sobreviveu o filho dele que ela carregava no vento também nasceu e não conseguiu né ver o pai porque o pai ficou no navio e uma pessoa uma testemunha disse que quando viu ele viu ele congelado da perna pra baixo e quando o corpo dele congelou da perna pra baixo ele acabou soltando ali e se jogando no oceano e congelando por completo porque ele estava sentindo muita dor por conta do congelamento dos membros inferiores com os botes se acabando começou uma luta pela vida né muita gente da terceira classe mulheres crianças cerca de 56 crianças ali estavam ali aguardando pra ver se conseguia entrar num bote bebês de colo não conseguiram entrar houve aquela resistência uso de armas de fogo pra controlar aquelas pessoas que estavam lutando pela vida querendo entrar nos botes querendo sobreviver eles prenderam sim o pessoal da terceira classe igual é relatado no filme e a luta ficou ainda mais difícil eles estavam na questão de estar naufragando eles também não tinham opções pra poder lutar pela própria vida porque se eles se revoltassem e tentassem entrar no bote eles tomavam um tiro teve pessoas que morreram ali de tomar tiro porque tentaram se salvar do afogamento e sobre o afogamento se tratando daquele oceano não adiantava a pessoa saber nadar e ser um excelente nadador ela não conseguiria ficar nadando ali por muito tempo porque a água era muito muito fria então teve pessoas que caíram ali do navio durante a parte que o navio porque o navio ele se quebrou em dois e caiu no fundo do oceano então teve pessoas que naquele processo ali eles caíram do navio e eles conseguiram nadar e chegar e pedir socorro nos botes pedir pra entrar e alguns botes deixarem eles entrar e pessoas se salvaram assim mas porque conseguiram nadar um pouco até chegar num bote mas a maioria das pessoas que caíram no mar principalmente crianças elas não demoravam muito e já morria afogada ou morria congelada porque o oceano tava muito muito forte o gelo diante daquele caos ali ainda antes do navio cair completamente no oceano foram usados muitos 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 sinalizadores e tinham navios que estavam longe do Titanic que vinham recebiam o aviso olha nós vamos afundar em menos de uma hora socorro pessoas até custavam acreditar como assim o Titanic tá afundando e aí os barcos que estavam distantes eles começaram a se movimentar mas o tempo pra eles chegarem era um tempo muito longo tanto que as pessoas que estavam nos botes salvavidas elas foram salvas por um desses navios que vieram socorrer o Carpátia foi o principal mas eles não conseguiram chegar a tempo de salvar mais pessoas só conseguiu salvar quem realmente conseguiu entrar no bote e sobre o navio que tava ali perto o cargueiro o navio cargueiro que era o Califórnia me dá assim uma extrema aflição porque eles poderiam ter salvado muitas e muitas pessoas mas eles não ajudaram o Titanic porque eles tinham tido aquela discussão algum tempo antes o comandante tinha ido dormir e quando eles viram os sinalizadores as testemunhas que foram investigadas depois no tribunal quando eles viram os sinalizadores eles acharam que se tratava de uma festa eles não entenderam que se tratava de um pedido de socorro então teve pedido de socorro por toda parte teve sinalizador por toda parte clamando pra que alguém viesse salvar a tripulação do Titanic o Califórnia poderia ter sido esse navio ele tava muito perto ele poderia ter salvado o Titanic as pessoas que estavam lá porque ele tava porque ele tava muito muito perto tava cerca ali de 10 quilômetros tem até aqui no livro o esquema de como ele tava perto e é muito muito triste ver que não ele não conseguiu salvar então é só pra vocês terem ideia o Titanic tava aqui o Califórnia tava aqui a colisão aconteceu aqui e também tinha um navio misterioso tem um navio que eles não conseguiram identificar em que esse navio eles não ajudaram também o Titanic porque segundo testemunhas tratavam de pessoas que estavam mexendo com coisas ilícitas então quando eles viram os sinalizadores eles fugiram com medo de serem pegos mexendo com essas coisas erradas então sem ajuda dos navios próximos os navios que estavam longe estavam vindo ali a todo vapor a toda velocidade mas infelizmente não chegaram a tempo o Titanic afundou quem estava nele ali não conseguiu sobreviver ainda tentou lutar pela vida a história ali da Rose salva pela porta ela não aconteceu as pessoas que de fato se salvaram estavam dentro num bote e estavam bem agasalhadas porque teve pessoas dos botes salva-vidas também que por hipotermia acabaram não se salvando quando o Carpathia chegou elas já estavam em estado ali de hipotermia de congelamento e não conseguiram se salvar e esses corpos foram sepultados no oceano eles jogavam no oceano as pessoas que às vezes chegavam ali em condições difíceis no Carpathia e depois não sobreviveram depois que o Carpathia conseguiu salvar algumas dessas pessoas elas foram recebidas nos Estados Unidos demorou acho que dois a três dias para chegar e foi ocultado da imprensa o que tinha realmente acontecido foi pedido que não falasse que o Titanic ele tinha afundado veio a queimar o filme da WSL então eles pediam eles pediram como que fala para esconder sigilo um sigilo assim absurdo falando olha aconteceu um pequeno incidente com o Titanic mas saiu do bem a tripulação está toda viva foi isso que os jornais noticiaram na época até então para poder abafar um pouco as questões foram burburinhos de ouvido em ouvido que fez com que as pessoas tomassem nota do que realmente estava acontecendo porque não saiu de imediato a notícia que tinha sido naufragado inclusive o comandante do navio é uma cena que tem no filme que é real ele agiu com prepotência com arrogância com ignorância e ele fez o mínimo que foi ficar ali no navio e não dar a vaga dele para outra pessoa e morreu dentro do navio ele tipo eu não vou abandonar minha tripulação vou morrer aqui no navio para alguns isso foi um ateróico inclusive pessoas que se salvaram disseram isso para mim que li o livro e vi o posicionamento a forma como eles estavam ele não fez mais que o mínimo praticamente ele afundou o navio ele tinha que morrer dentro do navio gente me perdoa mas esse é o meu pensamento porque teve um desses que é o Ismay que se escondeu e acabou entrando em um dos botes e fugiu fugiu ali para poder sobreviver e conseguiu sobreviver e dentro do diálogo ali das pessoas o capitão eles acharam tipo absurdo e covarde o que o Ismay fez mas um deles falaram olha nós vamos pagar daqui a pouco quando estivermos diante de Deus nós vamos ser cobrados pelos nossos erros pelo que nós fizemos mas ele vai ter uma vida toda para pagar isso é mais difícil ainda então foi isso que eles falaram a respeito desse capitão que fugiu num dos botes e também depois foi responsabilizado praticamente assim acabou a carreira dele outra pessoa que acabou a carreira também foi o responsável para o navio que estava perto do Titanic aquele que não salvou que não ajudou que não interpretou os sinais ele teve a sua carreira destruída porque ele foi indiciado por não ter ajudado e por mais que ele tentasse provar que realmente não conseguiu entender que era um aviso a carreira dele foi manchada e acabou a carreira dele na Val não existia mais a possibilidade dele ter uma carreira porque ele foi indiciado e teve a sua reputação totalmente manchada por esse episódio de não ter ajudado a salvar o Titanic nos próximos dias as testemunhas vivas do Titanic começaram a dar entrevista em tudo que é tipo de jornal porque eles estavam ganhando dinheiro para isso então as pessoas pagavam um alto valor para conseguir publicar uma matéria do Titanic então as testemunhas as pessoas vivas ali algumas fizeram filmes uma das sobreviventes era uma atriz então ela fez um filme curto infelizmente esse filme foi perdido com o incêndio do cinema mas era tipo uma obra-prima sobre de fato o Titanic no filme ela interpretava a pessoa dela mesmo no Titanic e ela relata e eles fizeram um filme em torno disso o filme foi perdido e era um filme bem antigo 1912 cinema mudo mas devia ser assim bem forte de ver uma pessoa ali que de fato sabe o que aconteceu e pode relatar da forma que aconteceu outro fato curioso é que nesse livro ele relata bastante sobre a tripulação mas ele dá destaque para uma camareira chamada Violet e a Violet ela é considerada como uma mulher pé frio porque a Violet ela escutem só o que aconteceu ela foi trabalhar no navio olímpico e o navio que ela estava trabalhando no dia que ela estava trabalhando naufragou ela conseguiu sobreviver com outras pessoas e aí depois a Violet ela recebe uma proposta para trabalhar no Titanic e ela fica meio receosa porque ela tinha passado por um naufragio e tudo mais e foi convencida a trabalhar no Titanic exatamente na noite inaugural a Violet estava no Titanic e o Titanic naufragou e adivinhem só a Violet ela sobreviveu ainda levou um bebê junto com ela nessa saga de sobreviver ela conseguiu salvar a vida de um bebê nos braços dela e aí a Violet depois do Titanic adivinha só o que a Violet fez a Violet ela se inscreveu para ser camareira do navio Britannic e adivinha o que aconteceu com o Britannic sim gente o Britannic naufragou também então essa mulher ela é conhecida ela era conhecida por sobreviver a naufrágios ela sobreviveu a três naufrágios eu não sei depois o livro não conta se depois disso ela encerrou a carreira eu no lugar dela teria encerrado a carreira porque é muita má sorte para uma pessoa só todo o navio que ela está afunda fato curioso na hora de chegar em terra firme ali teve até confusão porque teve mãe que estava procurando o seu bebê desesperado na hora de salvar a sua vida ela conseguiu salvar alguns filhos e um bebê ela teve a ajuda de outras pessoas de outras mulheres e ali uma mãe ela chegou em terra firme e ela viu que era o seu bebê e ela começou a aclamar para que devolvesse o bebê e a mulher que estava com o bebê não queria devolver o bebê e falou que era dela ela falou não esse filho é meu esse filho é meu e aí começou uma confusão ali porque ela dizia que o filho era dela então ela estava desesperada e a mulher que ficou com a criança que não era Violet era outra pessoa a Violet devolveu o bebê para a mãe de verdade mas essa mulher era outra mulher ela está ali segurando e ela não aceitava devolver essa criança então a polícia teve que entrar em ação para entender de quem que era esse bebê a gente não está falando de uma época que tinha exame de DNA então o que eles levaram em consideração é que uma mãe conhece seu filho então ele pediu para a mãe dessa criança relatar como era essa criança e ela falou olha o meu bebê é assim ele tem uma marquinha de nascença em tal lugar ele tem tal coisa ela detalhou a mulher que estava desesperada exatamente como era o bebê e aí quando pediu para a mulher que disse que o bebê era dela detalhar alguma coisa ela não sabia nada sobre a criança aí eles entenderam que a mãe verdadeira conhece o seu filho então eles devolveram o bebê para a mãe de fato que estava ali desesperada pedindo a criança de volta essa história teve um final feliz mas a maioria das histórias não teve teve mulheres que conseguiram salvar alguns filhos mas outros não os filhos mais velhos ficaram com o pai e elas ficaram viúvas teve muitas e muitas viúvas ali nessa história porque elas foram salvas elas tinham esperança de que os seus esposos fossem salvas depois e a ficha só veio cair quando de fato eles começaram a andar ali navegar por onde o Titanic afundou e não conseguiram achar vida não conseguiram achar resquícios de vida ainda acharam alguns corpos que depois foram enterrados mas não conseguiram achar mais ninguém com vida anos depois como a gente já conhece o Titanic ele foi recuperado algumas coisas ele ainda continua no fundo do mar e durante esse processo de recuperação alguns corpos também foram recuperados muitos anos depois porque como no fundo do mar e também no mar frio os corpos não sofreram com a decomposição então eles conseguiram enterrar corpos conservados mas muitas pessoas nunca mais foram vistas elas ficaram entraram pra história como faleceu no oceano Atlântico e nunca mais foi encontrado muitas crianças da terceira classe faleceram teve bebês que foram encontrados congelados e assim é um livro bem que mexe muito com o emocional porque a gente está falando de história real de vidas perdidas e quando você vê isso acontecer você imagina eles vão aprender com tudo isso com toda essa tragédia e aí conforme o leitor vai escrevendo você vai vendo outras tragédias muito piores acontecendo então ele conta a história de pouco depois não demorou muitos anos um navio afundou e 5 mil pessoas faleceram Titanic se eu não me engano foi mil e poucas pessoas eu não tenho um número exato aqui mas aí você vê outro navio que afundou depois do Titanic 9 mil pessoas faleceram e eu fiquei pensando eu já não gosto muito de navio já não acho muito seguro minha opinião gente eu tenho uma verdadeira aversão e pavor a água tanto que eu não sei nadar até hoje mas você vê assim que hoje né quando um avião cai tem todo aquele rebuliço meu Deus 300 pessoas perderam a vida é muito assim forte muitas pessoas ao mesmo tempo mas quando você vê as tragédias navais você vê que eram muito piores gente pensa 9 mil pessoas morrerem em instantes que foi o que aconteceu depois do Titanic algumas coisas foram melhoradas né mas foi mais da boca pra fora do que de fato é o que deveria melhorar né questão do bote questão do salva-vidas mas foi muita muita coisa da boca pra fora porque você viu muitas outras tragédias após o Titanic principalmente que depois veio a guerra né as guerras mundiais e aí esses navios que antes eram pra transportar gente rica agora foram usados e derrotados derrubados no fundo do oceano por meio de mísseis por meio de né guerra mesmo e é isso gente é um livro triste porque é um livro real o Sérgio escreve muito bem você tem praticamente um diário de bordo do Titanic você se sente lá dentro do Titanic e eu confesso que me deu uma certa agonia quando eu terminei de ler o livro eu estava né mas né passou muitos anos né gente mas a história ela pica né ela marca a gente de uma forma assim surreal e quero agradecer você que chegou até aqui queria dizer pra vocês que não foi Deus que afundou o Titanic foi a arrogância foi a prepotência foi o orgulho foi o interesse e o dinheiro foi tudo isso que afundou o Titanic eles tiveram várias oportunidades de fazer diferente e não fizeram de diminuir a velocidade de trabalhar de uma forma diferente eles tiveram sete avisos antes de fato se chocar com a iceberg e eles ignoraram cada um deles e a minha mensagem é quantos avisos vão ser necessários na nossa vida pra que a gente mude uma rota errada um movimento errado uma ação errada às vezes a gente recebe tantos avisos e ignora cada um deles e essa ignorância essa arrogância faz com que a queda seja muito muito grande espero que vocês tenham gostado do vídeo não saia daqui sem deixar o seu comentário e sugestão e não saia daqui também sem se inscrever no canal tá bom me siga lá no Instagram fiquem com Deus tchau tchau